A noite tem bordado nas toalhas dos bares Corações arpoados, corações torturados Corações de ressaca, corações desabrigados Demais A noite tem falado nas cadeiras dos bares De paixões afogadas, de paixões recusadas De paixões descapidas, de paixões envelhecidas De mais A noite traz no rosto sinais de quem tem chorado demais A noite traz no rosto sinais de quem tem chorado demais A noite tem deixado seus rancores gravados A faca e canivete, a lápis e gilete Por dentro das pessoas, por dentro dos toaletes De mais A noite tem falado nas cadeiras dos bares A noite tem deixado seus rancores gravados A faca e canivete, a lápis e gilete Por dentro das pessoas, por dentro dos toaletes Por dentro das pessoas, por dentro dos toaletes E mais Por dentro de nós A noite tem falado nas cadeiras dos bares A noite tem falado nas cadeiras dos bares